Vamos para aquele primeiro dia de compilação em busca da Comandante Pandora Então bora lá nessa compilação aí de não sei quantos dias Já que esse aqui é o primeiro dia Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do Neng Sansei Awakening Já coloquei aqui o Hax para que chame a sua Comandante para a minha tropa Então vamos ver se a Comandante vai aparecer aqui para mim ou não E vamos ver essa animação que será uma das animações mais longas Talvez só perde aí para o Yoga Divino Mas essa aqui depois do Yoga Divino É a animação que eu mais gosto inclusive dos desenvolvedores Que é a Tencent Qual que seria aí a animação que você mais curte no Sansei Awakening? Deixe aí nos comentários Então vamos lá aqui né Esperando aí a Pandora ficar cabulosa aí Apontando aí a tridente para a gente Então será que eu vou ter aquela sorte da Artemis? Pô a Artemis foi recorde né 20 tirinhos Estou aqui ó com minhas Fiz as trocas né Das como fala Das temporárias Claro que tem cinco temporárias aqui que eu tenho Então foi Vamos ver o que vai aparecer aí para mim Vamos falar um pouquinho de upskill O que você quer de upskill né Cara eu quero muito upskill de Orfeu e de Minus também Aparecendo alguma cópia deles Eu ficarei bastante satisfeito E se eu não me engano seria o que eu estou mais interessado em upskill né Seia de Sagitário também é outro que eu quero bastante upskill Nebulosa MDM Agora que o MDM recebeu o buff Nasu ataque base também É outro personagem que eu gostaria de ter algumas cópias Para economizar volume de habilidades O do uprate de fregs ainda está ok né Lembrando que a média é de 2 fregs para cada 10 tiros Ó veio um Aldeba beleza Né eu vou despertar meu Aldeba Essa galera aí que é meio flop Eu vou despertar eles E aí vou para o 80 E fazer gameplay Então é interessante que venha aí Cópia A única coisa que eu não quero que venha mesmo É Campos Eu não quero que venha Campos Fala sério Então vamos para as últimas 10 diárias de hoje Porque As 40 diárias da vida de free to play Para maximizar os seus recursos aí De classear só temos o giganto né Para variar Para aparecer Veio justamente um Aldebaran No primeiro dia Então vamos agora para o segundo dia Então vamos agora conferir aí A minha segunda rodada das 40 diárias Na Pandora Então foi hein Pandora Foi Quero ver se você vai aparecer aí para mim Para a gente sempre economizar Vemos para que? Para usar na troca limitada né galera E querendo também aqueles fujinhozinho Que o giganto também né Tipo É lenda né Giganto Dois frags Eu estou com os frags bem baixo né E mais um motivo de eu querer Que ela venha né Porque Do upheat está horroroso Da Artemis que estava bombando Veio rapidinho Então tipo Está bombando os frags bem rápido Eu não sei né 4 ó Beleza Eu tenho que encerrar aqui A gravação Deixa eu ver Tem que estar com 19 né Que eu vou pegar mais 3 Da restituição Então vamos para a terceira rodada de hoje Sem surpresas Por enquanto Vamos 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 Ó 3 frags Beleza Então estou na média Se vir 0 frags aí É tosso Mas se vir 1 ali Está ok E vir mais 1 vai ficar acima da média Pelo menos né Encerrar o segundo dia com 22 Recebi 0 doações da minha legião desta vez né Ok Então estou na média É Fazer o que? Vida segue Vamos agora Para o terceiro dia Vamos então agora Para o nosso terceiro dia aqui De compilação de invocações da Pandora né Conseguindo aí 22 frags até o momento Estamos na média E foi Pandora Venemim Orteu Venemim Segui de Sagitário Venemim né Peguei aí a última pecinha dele Que está lá na Forja também Embora já me falaram que Segui de Sagitário Não vem aqui Ouvi algum jogador Dizendo que vinha Mas nunca veio para mim né Mas isso aí é lenda Eles estão vendo a RA Inclusive Acho que vou dar Consumo de RA né Algum dia desses aí Para ver se vem o Segui de Sagitário E tal Ah Florento não Cara Florento não Que inclusive Falta uma peça Para eu despertá-lo Também Aldeba Que falta Duas peças Para eu despertá-lo Vamos nessa vaga aí Vamos para a terceira rodada aqui Por enquanto Os upskill food aqui Está Fracindo a Pandora Ninguém que eu realmente Uau Eu gostaria Ó Veio Paral Paral ok né Porque minha bandida Está bem flop E vamos para a última de hoje Sem expectativa De vir um S Afinal de contas Já veio três S Mas se vir A gente não se importa Também né Podia vir um S e S Olha Veio outro S Yoga Dourado Show de bola Caramba hein Quatro S hoje Foi muito bom Fiquei aqui com 31 Vou fechar com 34 Estarei com um Frag Acima da média É Por enquanto Para mim Está mediando Até o dia 3 Então Agora Nós vamos Continuar Para o quarto dia Então vamos Para o quarto dia Agora Tentando aquelas Invocações de sempre Eu estou aí Com 38 Frags Pelo que parece Até que a minha média Já melhorou bastante Aqui Vamos ver Se eu vou continuar Ainda acima da média Por enquanto Vários classe A Que eu já tenho Full Skill Então não faz muita diferença Estou com 38 Frags Agora Estava com 36 Vamos para a segunda rodada Level Afrodite Eu já não preciso Tanto do Afrodite Assim O meu já está ok Com as duas últimas Skills nível 5 Mas beleza Um dia O Afrodite Meu Vai ficar todo 5 Eu acho que ele vai ficar Agora o que Algum skill 3 Talvez 2 3 5 5 E agora Vamos para a última De hoje Vamos ver se esse quarto dia Vai encerrar legalzinho Ou não Fazer o que É Não foi tão bom Igual ontem Porque O outro foi 4S Nem é Aqui foi Um S Só E vamos agora Para o quinto dia Então vamos para o último dia De invocações E agora Vai vir Vocês vão ver Vão vir a Pandora Agora comandante Aí na porta Mas eu espero que vocês tenham Curtindo a barba do vídeo Para deixar aquela moral Com o seu like Sua inscrição E se possível Compartilhar E bora aí Para as 40 diárias De hoje E vamos ver se vai dar boa Ou não Estararam na ICL O restante dos tiros Até pegar E aí para a gente fazer Aquela gameplay Live da nossa Pandora Tudo um Então bora lá E como é que vai ser agora A nossa comandante Parecendo aqui ou não Ontem veio aí ruim Só um S Em 40 Quer dizer ruim não Veio na média Aqui estou com 51 frags Ainda Claro Bota o frag pra caramba Isso aí é bem triste Isso daí é bem triste Vamos lá Cadê o gigante Não parece nenhum gigante Falando nisso Oxe Nossa senhora Está triste pra caramba Tudo aqui Mas vamos voltar Naquela realidade Será de pegar o banner Somente no Último dia Ou no penúltimo dia Eu vou ver se é do O restante dos tiros Tudo amanhã também Ainda estou pensando Para ver se Vou ter mais tempo De fazer a live E tudo um Com a Pandora O lance é amizade Que farmar amizade Tudo em um dia É tenso Infelizmente Não teve nada Da Pandora Referente a eventos Então só completando Ontem eu fiz O PVP Melee Vocês podem Fica à vontade Link nos caras Também ao vídeo Anterior A esse também Se vocês quiserem ver Duas lutas Gravadas O PVP Melee Está aí no canal Também Aquele lance A galera falou assim Será que vale a pena Será que não vale Varia muito E conforme a sua conta Mas você está inseguro Ainda mais agora Que nós atropando Tanto bot Assim Aí você pode Como posso dizer Para vocês Tipar Mas eu recomendo Que tenta Eu vou gostar Eu tentaria Até pelo menos Atropar os 3 bot Pelo menos Enfim Mas cada um Sabe o que faz Da sua conta Mas lembrando Tem que ter bastante Doritos Aí também Outro detalhe Também Que as recompensas Está certo Da nossa Nosso PVP Melee Ele também vale Hoje e amanhã Então para quem viu O vídeo de ontem Viu que eu resgatei Aqui todas as recompensas As recompensas Estão disponíveis Novamente Aqui no domingo E irei fazer todas Beleza Então vamos fechar aqui A minha Pandora Meus 200 tiros Eu não consegui Tantos Frags dela Assim Acho que Cara É para ter mais de 60 Deixa eu ver Quantos de Frags que eu tenho Eu tenho 60 Certinho Então com certeza Se o doop Continuar do mesmo jeito Que está Eu devo dar mais de 400 tiros Nela Triste É triste Mas é isso Cabelos do Amazonas Esse foi o meu vídeo De invocações Agora da Pandora Comenta aí Como é que foi As suas invocações Deu boa Ou não deu boa Quantos tiros Que você gastou Para pegar A sua Pandora Por enquanto Nas minhas Diárias Infelizmente Não deu muito boa E os frags Também estão bem Razoáveis Lembrando que Eu estou pedindo Já na legião A legião Já está me ajudando Aos poucos Me dando Alguns frags Então era para ter Bem menos Inclusive Mas é isso Vou fechando O vídeo por aqui Bom palma Para todo mundo Quem foi Tentar o PPP Melee Caso perca Que venha um bot Com um RNG Bem mais favorável E quem dá Atirenda na Pandora Que tenha mais sucesso Pelo menos Nos frags Bom final de semana Valeu E fui Tchau 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 Tchau